Rapaziada, estamos chegando para mais uma aula exclusiva que hoje nós vamos conversar sobre como montar uma rotina produtiva, né? Como montar uma rotina que funcione. Muita gente me pergunta como é que é a minha rotina. E eu quero dividir com vocês algumas ideias que eu tive ao longo desses meus poucos anos, né? E ajudaram, cara, a conseguir cumprir algumas práticas que se mostravam importantes e que por muito tempo ficaram ali esperando para serem postas em prática, beleza? Então vamos conversar sobre isso. Como montar uma rotina que funcione e como montar uma rotina produtiva, beleza? Pessoal, pontos importantes sobre a rotina antes de a gente entrar em dicas mais concretas. O primeiro ponto é o seguinte. Para que serve uma rotina? A rotina serve para dar previsibilidade. Para a gente saber o que vai acontecer. O grande problema da vida, que muita gente gosta de viver assim, é encarar a vida como uma grande aventura. Como um monte de imprevistos, né? Um pouco como uma montanha russa de alto e baixo, sobe e desce uma completa insanidade. A gente gosta um pouco de ter essa vibe de colégio de, sei lá, de viagem de adolescente, de, sei lá, o que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer agora. E fica bagunçando tudo e achando legal viver assim, meio que no improviso, com base nas surpresas. Teria um charme aqui. Isso tem um charme nos filmes que a gente vê, na vida real não. Isso aqui vai gerando uma ansiedade, uma pressa, uma angústia, um não saber para onde a gente vai que, sinceramente, não vai levar a gente a nenhum lugar convincente não. Beleza? Então, a rotina é importante porque nos traz previsibilidade. A gente sabe o que vai acontecer, tem o mínimo de segurança. O fio que é na minha cara, cara. A gente sabe o que vai acontecer, tem o mínimo de segurança. Beleza? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. A rotina serve para dar segurança, para dar previsibilidade. E quem tem previsibilidade, tem segurança, vai render mais naturalmente. Porque entre não saber o que fazer e saber exatamente o que fazer, tem um grande avanço aí. Beleza? Muito bem. Um salve aí para a Teresina, Gustavo Lira. Obrigado, meu querido, pelo carinho. Tamo junto. Teresina, capital do Piauí, que por sua vez é a capital do Brasil. Show de bola. Segundo ponto, pessoal. Algo que funciona muito na rotina é o seguinte. O primeiro traço da rotina é a gente ter, vamos dizer assim, uma visão de um certo rito. Aquele rito é um conjunto de atos em sequência. Querendo ou não, a gente costuma ter certos ritos. Desde quando eu vou jogar futebol, eu levo a minha chuteira num saquinho e tiro lá meu chinelo, boto a chuteira. Depois eu faço as firulas lá do Joalisson, boto o meião do Joalisson. O Joalisson agora inventou um meião da cor do colete. O que não seria problemático se não fosse verde florescente, assim, um negócio bizarro de entender. Enfim, as pessoas têm certos ritos. Quando você vai no supermercado, você costuma ir no supermercado que você gosta. Você está acostumado, porque é mais rápido você compra quando você já conhece o que cada corredor tem. Onde estão os produtos que você mais gosta. Se costumam botar os de validade mais estendida para cima ou para baixo. Então a gente tem certas manias, vamos dizer assim, certos passo a passos que a gente adota na nossa vida. E que efetivamente facilitam a gente encontrar, a gente atingir os nossos objetivos. Facilitam, beleza? Então isso é absolutamente normal. É importante que a gente tenha esse rito, esse passo a passo. Isso vai nos dar uma produtividade. Porque o rito, né? Aquele rito rotineiro mesmo, aquele a todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Essa mania de todo dia a gente faz essas coisas de determinada forma. Cara, o todo dia é que vai nos salvar. O que vai nos salvar é esse pão nosso de cada dia, entendeu? O passo a passo de cada dia igual. A gente sabe que quando a gente consegue implementar um novo hábito. Que nada mais é do que uma repetição de atos, né? Que vai se enraizando na nossa rotina e se torna um hábito. Aquilo vai se tornando cada vez mais natural e menos doloroso a cada vez que a gente tem que fazer. É o mesmo caso do menino de Wallace, que agora inventou de ir malhar às seis da manhã. Então, às seis da manhã, ele coloca lá que está malhando. E todo mundo que acorda é obrigado a acompanhar os stories do Wallace ou a sua malhação às seis da manhã. Que é um negócio difícil de entender, né? Muito bem. Então, a gente vai botando assim em determinados momentos aquelas atividades e vão funcionando. Essa ideia desse rito já nos insere naquilo que a gente sempre fala, né? Da ideia da mono-tarefa seriada. De uma tarefa de cada vez. Inicia e termina. 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 Isso é muito mais produtivo do que o fazer mil coisas ao mesmo tempo. Que na verdade é um monte de início sem término nenhum. Tem um amigo meu. Que está fazendo uma obra. Uma obra infinita. Por quê? Cara, começa um cômodo da casa. Aí, antes de acabar o cômodo da casa, vai lá pra fora. Resolveu botar porcelanato na piscina. Botou na piscina. Só que não fiz demolição. Aí depois vai fazer a demolição. Para a demolição no meio. Quer dizer, a casa não acaba nunca. O negócio vai gerando uma angústia. Uma pressa. Um desespero. Quando na verdade se tivesse um planejamento. E a clareza de que o que vem o que. O que vem antes do que. Certamente funcionaria bem melhor. Muito bem. Então a rotina passa por isso. Para dar previsão. E para nos gerar um rito. Um ritualzinho. Sabe? Uma liturgiazinha do nosso dia. Que vai nos fazer render melhor. Maravilha. Terceiro ponto importante da rotina é o seguinte, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não acredito em nenhuma mudança de vida. Em nenhuma prática nova. Que vai se enraizar. Que vai ser efetivo. Que vai funcionar. Que vai pegar. Eu não acredito. Se isso não for repetido. O menor período possível. Vou dar um exemplo. Tem um. Tem um determinado meio de formação lá. Religioso. Que tem gente que tem uma vez por mês. Tem gente que tem uma vez. Quinzenalmente. Duas vezes por mês. E tem gente que tem toda semana. Quem vocês acham que evolui mais? Obviamente quem tem aquela formação toda semana. Traduzindo. Qualquer prática que seja útil. Que você entenda como importante na sua vida. Desejável. Que você queira implantar. Você deve buscar implantá-la. Na menor periodicidade possível. Prosseguindo. Se você quiser. Efetivamente. Ter uma rotina. Que funcione. Que renda. Que mude. A sua vida. Eu recomendo fortemente. Que você. Insira práticas diárias. Diárias. As práticas diárias. Elas. Nos transformam. A prática diária. É bom. Porque. Um. Vai se tornar um hábito. Mais rapidamente. Dois. Você pode examinar. Se cumpriu ou não cumpriu. Diariamente. E uma vez. Eu. 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 Eu vi de alguém. Falando que. Deus. Quando criou o mundo. Criou o dia. Nessas 24 horas. Começa e termina. Para que a gente tenha uma. Nova oportunidade. Logo no dia seguinte. É verdade que o dia. Passa muito rápido. Hoje começou assim. Que dez já são oito. E quinze. Eu já estou aqui. Morrendo sono. Meu dia está acabando. Daqui a pouco eu vou dormir. E começa outro. Não custa muito. E começa outro. E é assim. Uma nova oportunidade. Como diria o narrador. Do. Programa das seis horas da manhã. Um dia. Inteirinho. De oportunidade. Para você. Então é óbvio. Que botar uma prática. Diária. É uma prática. Que tem tudo. Para colar. Mais rápido. E para. Fazer mais diferença. Na sua vida. Beleza. Então. No fundo. A nossa rotina. Vai ser. Pegar essas nossas práticas diárias. E inserir. Nesse tempo. Que é escasso. Nessas vinte e quatro horas democráticas. Que são poucas para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente precisa portanto. Dividir essas práticas diárias. Em tipos de práticas. E vamos falar sobre isso. E também. Temos que marcar. Quanto tempo vai ser dedicada para cada uma delas. Então vamos lá. A gente vai dividir aqui. Em. Três campos. Beleza. Vamos dividir em três campos. Primeiro o campo. O campo das práticas profissionais. Depois o campo das práticas pessoais. E por fim. O campo das práticas espirituais. Tá? Pessoais. Profissionais. E espirituais. Beleza. Então. A gente tem que dividir aqui. Aquelas práticas que a gente quer colocar na nossa rotina. Pessoal. Vai tudo aí. No trato. Interpessoal. No trato com a tua família. Com o teu namorado. Com a tua noiva. Com a tua esposa. Com o teu marido. Entra aí. Todo trato. Pessoal. Aquilo que diz respeito a você. Enquanto pessoa. Em primeira pessoa. Tá? Despido aqui. De. Predicadas. Despido aqui. Da função social. Despido de qualquer coisa. E também ainda aqui. Despido da relação com Deus. Diretamente. Né? Pensando propriamente. Na relação com outras pessoas. É natural que aqui também. Entre em certas práticas. Que você goste. Pessoalmente. Que te interessam. Pessoalmente. Que você entende. Que vão te melhorar. Enquanto pessoa. Desde. Academia. Até. Por exemplo. Uma determinada formação. Uma determinada aula. Um determinado curso. Que você comprou. E que você quer assistir. Um curso de. Humanidades. Um curso. Sei lá. De cultura. Um curso de arte. Um curso de. É. Do Senhor dos Anéis. Um curso de desenvolvimento pessoal. Né? Ou até cara. O teu lazer mesmo. Sabe? Uma série que você tá assistindo. Por aí vai. Isso são práticas pessoais. Beleza? Muito bem. Depois vem as práticas profissionais. As práticas profissionais. Estão relacionadas ao aperfeiçoamento. E a execução. Da sua vocação profissional. Daquilo que você tá chamado a fazer profissionalmente. Né? Todos nós. Antes que alguém aqui se. Se apresse. Todos nós somos chamados a trabalhar. Beleza? Todos nós somos chamados a trabalhar. Fomos postos no mundo para trabalhar. O trabalho não é só o emprego. O trabalho não é só o que traz renda. O trabalho é tudo aquilo que nos ocupa. E que. Sendo realizado. Vamos dizer assim. Melhora o mundo um pouco. Tudo aquilo que dá trabalho. Melhora o mundo. Porque acresce algo ao mundo. Né? Então. Lavar a louça. Dá trabalho. Porque acresce ordem ao mundo. É um trabalho. É. Educar o filho. Conversar com o filho. Dá trabalho. Que bom. Porque aperfeiçoa o mundo. Né? Desenvolve uma outra pessoa. É. Entregar uma. Uma. Um relatório para o teu chefe. Dá trabalho. Estudar. Dá trabalho. O estudo profissional está inserido no campo aqui do trabalho. Beleza? E mesmo quem tá só estudando para concurso. Ah. Eu tô só estudando no trabalho. Não faço nada. Isso aqui é o seu trabalho. Isso aqui é o seu trabalho. Beleza? Então práticas pessoais. Práticas profissionais. E no terceiro campo a gente vai ter as práticas espirituais. Que são se calhar as mais importantes. Porque elas vão iluminar os outros dois campos. Então também na nossa rotina a gente tem que inserir práticas espirituais. Senão a gente tá fadado a ter uma visão muito presa à terra, né? Presa ao imediatismo, ao materialismo. Isso invariavelmente vai nos levar a um fosso sem fundo. Porque nunca a gente vai ter o suficiente. E dois. A uma angústia tremenda. Porque tá relacionada ao três. Falta de sentido da vida. Tá? Então se a gente não alimentar o campo espiritual. Repara que eu não tô falando aqui só de religião. Tô falando do campo espiritual. Todos os outros campos eles não tendem a ter uma certa dose de descontinuidade. Que é algo muito ruim, né? Ter uma visão descontinuada da vida. Uma impressão de que as coisas... Sei lá. Não tão fazendo sentido, sabe? O casamento no campo pessoal para de fazer sentido. O trabalho se torna monótono demais para de fazer sentido. Tudo isso porque você não tá alimentando práticas espirituais. Então repara que eu não tô falando aqui das tuas faces da vida. Ah, o lado pessoal. O lado profissional. O lado espiritual. Não, não. Eu quero que isso aqui... Agora a gente tem que tornar isso aqui práticas. Práticas. A rotina é um conjunto de práticas que se repete na menor periodicidade possível. Então o meu desejo pra você ter uma rotina produtiva é que você tenha práticas pessoais. Práticas profissionais e práticas espirituais que se repitam preferencialmente diariamente. Diariamente. O impacto de práticas que se repetem diariamente é tremendo na vida de qualquer pessoa. No campo pessoal, no campo profissional e no campo espiritual. Vamos experimentar. No campo pessoal. Faz ou não faz diferença num relacionamento que as pessoas conversem. Que as pessoas dediquem tempo a conhecer as angústias umas das outras. Só faz. É curioso quando a gente vê gente que namorou longamente. Quando casa e se surpreende com, sei lá, com as opiniões mais básicas da outra pessoa. Ah, eu nunca discuti. A gente nunca conversou a respeito dos filhos. Eu não sei o que a pessoa acha que é certo e que é errado. Quer dizer, se você subtrai a prática pessoal, se torna cômico o teu relacionamento. Não é só gostar, querer e no campo do subjetivismo, no campo do ar assim, sabe? Não, você tem que trazer aquilo para um campo um pouco mais concreto. Então, como é que eu desenvolvo um relacionamento pessoal? Com práticas pessoais. Como é que eu desenvolvo um relacionamento de amizade? Cara, com práticas. Prática de conversa. Prática de mandar mensagem. Prática de colocar um alarme no celular para ligar para aquela pessoa. Perguntar sobre aquela questão. Prática de colocar na agenda do calendário. O aniversário para poder ligar para a pessoa. Por aí vai. Não adianta querer ser... Ah, é muito meu amigo. Mas eu não sei onde anda. Eu não sei com quem trabalha. Eu não sei se está bem, se está mal. Quer dizer, é muito seu amigo até a página 2, né? Porque aquilo não se tornou algo prático. Beleza? Muito bem. Então, práticas pessoais. Mesmo modo. Ah, eu quero emagrecer, quero ficar forte, quero ficar mais bonito. Mas se você não coloca isso em prática, a gente sabe que vira um negócio caricatural. Todo mundo quer emagrecer, quer ficar forte, quer ficar mais bonito. Mas, se a gente não torna isso uma prática rotineira, não vai funcionar. Campo profissional. Do mesmo modo. Se a gente não tem muito claro quais são as práticas do nosso dia a dia profissional, né? As práticas, aqueles atos que a gente deveria cumprir para poder melhorar a produtividade. Aquilo que a gente sabe que vai adiando, vai adiando. E quando der eu faço. Isso aqui torna uma completa desordem. E o seu trabalho se torna uma grande pendência. Vira uma pilha de pendências. Por quê? Porque você não sabe o que você faz na segunda de manhã, na segunda tarde, na terça de manhã, na terça tarde, na quarta de manhã, na quarta tarde, na quinta de manhã, na quinta tarde, na sexta de manhã, na sexta tarde. Não sabe. Então você senta para trabalhar, apesar de estar cheio atolado de trabalho. Você não sabe se vai num caminho, se vai num outro, se você mata uma pendência, mata outra. Completa desordem. Por quê? Não tem como se tornar uma rotina se você não sabe as práticas que você tem que cumprir para a gente poder montar na rotina. Uma rotina nada mais é do que você montar aquele conjunto de práticas, tá? Do mesmo jeito o estudo. O estudo, seja um estudo para concurso, né? Um estudo, assim, exclusivo, transitório, especialmente intenso. Seja um estudo rotineiro, porque todo mundo tem que estudar rotineiramente para o trabalho. Todo mundo tem. Quem deixou de estudar porque só trabalha, cara, tá fadado a mediocridade, tá fadado a ficar para trás. E como é que eu mantenho, José Roberto, um ritmo de estudo na minha vida profissional? Cara, com a prática de estudo concreta na tua vida profissional. O que você vai estudar? Quando você vai estudar? Onde você vai estudar? Como tu vai estudar? Cara, é isso. É determinar que eu vou estudar psicanálise, né? Através de um determinado livro, às segundas-feiras. Aliás, todo dia, todo dia, tem um poder tremendo. Todo dia, por 20 minutos, assim que eu chego no consultório, por exemplo, né? Isso aqui é uma solução. Cheguei, cheguei no consultório, a primeira coisa que eu faço, 20 minutos do livro. Fechou o livro, agora eu posso tocar o resto. Uma prática que você leve a cabo diariamente. Depois, vida espiritual. Na vida espiritual também é importantíssimo que haja práticas. Práticas variadas. Práticas de meditação para você poder considerar detidamente tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Tudo que aconteceu aqui nas outras etapas, né? O que está acontecendo na minha vida e poder ter um tom objetivo disso. E um tom também propositivo. Quer dizer, não é a meditação que tem que ter um tempo fixo, um horário fixo, tá? Um ambiente adequado. Você vai parar, olhar para a sua vida com sinceridade e vai apontar o dedo para você mesmo. E falar, pô, Zé Roberto, falaram que você não está trabalhando bem. Você reagiu mal, você ficou histérico, você disse que é injusto, você disse que é uma perseguição. Mas, será que você está trabalhando bem mesmo? O que você pode mudar para melhorar? Isso é a meditação. Ferir a si próprio, tirando propósitos concretos e verdadeiros. Isso é a meditação. E dois, a meditação tem que ser objetiva. Quando alguém me diz que eu trabalho mal, eu não quero saber se aquilo é promovido por inveja, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo é... Qual é a motivação que está por trás daquilo e qual o primeiro impulso que aquilo me empolga. Não, não, não. Quando alguém fala que eu trabalho mal, a minha reação tem que ser... Cara, deixa eu ver aqui. E se eu, de fato, estiver trabalhando mal? Como eu posso trabalhar melhor? Fica no campo da objetividade, não cai no campo da subjetividade. Porque a gente vai reagir, vai ficar histérico e você não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, a primeira prática espiritual que você tem que ter, eu recomendo que diariamente o momento de meditação. Para você poder considerar pausadamente a sua vida. E tirar propósitos para mudar o que tem que ser mudado, é em você. Depois desse momento de meditação, é também o momento de oração, que também se confunde um pouco com a meditação. Uma conversa, assim, com Deus para poder carinhosamente ouvir o que Ele espera, ouvir essa luz que Deus te dá e poder mudar um pouco a tua vida. Porque a oração é um exemplo do estudo, é um exemplo do trabalho, é um exemplo também da reflexão no campo pessoal. Ela faz parte da vida interior. Então, alimentar a vida de oração é alimentar a capacidade de estudo, é alimentar a capacidade de concentração, é alimentar a capacidade de trabalho. Beleza? Tem uma grande filósofa judia que dizia exatamente isso. Aquela pessoa que reza, ela desenvolve, antes de mais nada, um ativo muito importante, que é o ativo da atenção. A atenção. E aí, é óbvio que uma pessoa que reza vai trabalhar melhor, vai conversar melhor, vai lembrar do problema dos outros. Tinha um amigo meu que lembrava de tudo, cara. Tudo. Sabe? Ele mandava mensagem assim, é, feliz aniversário de casamento. É, cara, às vezes nem a própria pessoa lembrava que era aniversário de casamento. E aí, uma vez, perguntei pra ele, como é que você lembra de tudo isso? Ele falou, ah, porque eu rezo muito, tá? E reza não só porque desenvolve a atenção, mas também porque reza pelas pessoas, tem as pessoas presentes. É muito importante que a gente tenha essa oração também, de intercessão. Beleza? E, por fim, também, práticas espirituais de estudo. É importante que a gente tenha um estudo espiritual também. A gente tem que se formar no estudo. Repara. Na verdade, em todos os campos, pessoal, profissional e espiritual, se a gente não tiver estudo, se a gente não tiver uma prática rotineira de estudo, a vida não anda, sabe? Ficar numa mesmice e a mesmice cansa. Então, a gente tem que desenvolver também um estudo pessoal, um estudo profissional, não preciso nem dizer, né? Mas também um estudo espiritual. Isso é muito, muito importante. Beleza. Então, Zé Roberto, pô, tô olhando aqui pra esse cenário e tô profundamente convencido de que eu gostaria de ser melhor pessoal, profissional e espiritualmente. Show! Como é que eu faço isso acontecer? Da seguinte forma. Agora a gente vai transformar isso em práticas que caibam na tua realidade. Não é pra ser empolgado, tipo, segunda de manhã eu vou dedicar inteiro ao meu estudo espiritual. E depois eu passo a semana inteira sem estudar. Eu acho isso muito inócuo. Uma rotina, vou repetir, uma rotina produtiva é uma rotina de todos os dias. Com a menor periodicidade possível. Então, todo dia eu alimento o meu lado pessoal com práticas concretas. Eu, obviamente, desenvolvo o meu lado profissional com práticas concretas. E depois eu trabalho o meu lado espiritual com práticas concretas. E nós vamos mesclar esses bloquinhos das práticas concretas organizando uma rotina que faça sentido, que tenha ordem, que tenha uma sequência. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. A gente tem que ter primeiro, antes de mais nada, né? Um horário pra começar o dia. Eu criei o sorte das 5 e 10 pra me forçar a ter horário. De começar o dia. Essa é a verdade. Por quê? Porque os meus filhos, eles acordam às 6 da manhã. Eu já contei isso algumas vezes, né? Acordam às 6 da manhã porque eu botei o despertador pra acordar às 6, senão eles acordam antes. Então, tem que esperar o despertador que toca às 6. Eu costumo fazer meia hora de meditação de manhã. E eu falava, ah, vou acordar às 5 e meia pra fazer a meditação antes deles acordarem. Só que, obviamente, isso aqui era impossível, né? Eu ficava na cama lá. Ah, vou fazer aqui hoje, não tô com sono. Eu não acordava depois, sei lá, que horas, sem saber nem onde eu acutava. Então, óbvio que isso não funcionava. Então, eu criei o sorte das 5 e 10 pra me forçar a acordar às 5 e 10. Tá, só te falar no short da som. Às 5 e 10. Tá fazendo a live, acabou a live 5 e 20, eu já emendo na oração, depois meu dia começa. Repara, eu criei um rito. Eu criei uma rotina inaugural ali do meu dia. Peguei uma prática pessoal, né? Que é o short das 5 e 10, tem o tom também profissional. Peguei a prática espiritual, que é a minha meditação, e já encaixei. O que que é a minha primeira prática? Minha segunda prática, depois vem outras práticas pessoais, que é ajudar meus filhos a se arrumarem, né? Dar o café da manhã. Aí eu vou pra missa imediatamente, todo dia, né? Prática espiritual. Depois deixo as crianças no colégio, prática pessoal. E depois vou trabalhar. Pra render esse momento do trabalho, eu tenho que ter claramente lá, quais são as minhas pendências. Quais são as minhas pendências. Não é o que eu mais gosto de fazer, não é a parada mais urgente. Talvez seja mais importante. A gente tem que organizar isso e falar, o que que eu vou fazer nesse horário? Depois eu sei que horas eu paro para almoçar. Eventualmente eu almoço com a família, converso lá com alguém. Depois, o ideal é eu já trazer outra prática espiritual. Vou fazer então uma meditação da tarde aqui. Vou fazer uma leitura espiritual aqui. Se a gente não determinar o momento concreto para essas pequenas práticas, sobretudo que não são as práticas profissionais, não são as práticas que a gente vai ser forçado a fazer, do tipo, meus filhos me acordaram, tenho que entregar uma petição para hoje, tenho que revisar determinada coisa para hoje, porque alguém vai me cobrar ou vai me obrigar, normalmente isso aí vão ser as práticas pessoais, ou o estudo no trabalho, ou as práticas espirituais, aquilo que a gente vai ter que fazer simplesmente porque a gente vê valor e quer inserir na nossa rotina, a gente tem que botar isso no momento preciso do dia. Tem que ter uma sequência aqui no dia. Então essas são as mais importantes, as práticas que não são obrigatórias, pelas quais você não vai ser cobrado, você tem que botar no momento muito preciso. E eu recomendo que você faça isso para tornar mais produtiva a rotina naqueles momentos em que normalmente você vai ficar fazendo, nada, enrolando. Exemplo, depois do almoço. Depois do almoço é um momento de enrolação, né? Depois do almoço é um momento que eu vou, sei lá, bater papo, vou dormir, não, não, não. Já emenda numa prática dessa. E depois que emenda essa prática, já anota qual é a outra prática. Então faz um passo a passo, de modo que aquilo ocupe o teu dia, ocupe generosamente, do começo ao final do dia. Que você já saiba o que vai acontecer. E que você tenha sempre presente qual prática você pode fazer em determinados momentos que aparecem. Uma vez me perguntaram, o que eu posso fazer para aproveitar o tempo? E eu dei uma resposta sincera do ponto de vista pessoal ainda, hein? Humano. Cara, reza o terço. Porque o terço são cinco dezenas de dez ave-marias. Isso dura, sei lá, dez ave-marias... Três minutos. Máximo, três minutos. Até menos. Então, cara, você tem três minutinhos ali esperando uma audiência. Você tem três minutinhos esperando uma determinada apresentação. Você tem 15 minutos no intervalo do jogo da Copa do Mundo. Cara, você consegue inserir uma leitura de dez minutos do teu dia ali. Você consegue rezar um pouquinho aqui. Você consegue pegar aquele livro que você estava pendente e terminar de ler o artigo ali. Você consegue inserir essas outras práticas que você gostaria de fazer. Você tem que ter elas muito presentes. E tem que ser práticas... Outra dica. O mais cortadas possível. O mais segmentadas possível. Como assim? Não adianta falar que eu vou ler 30 páginas de um livro todo dia. Isso é difícil. Difícil de encaixar. Você tem que ler, cara. É fazer por tempo. A minha meditação tem 10, 15 minutos, meia hora. Tem que estar pré-determinado. A minha leitura espiritual, a minha leitura profissional, ela vai ter 10, 15 minutos. Eu vou... A minha academia vai durar 20 minutos, meia hora. Você tem que ter isso pré-determinado. Mesmo essas práticas desejáveis, entendeu? Ah, eu gostaria de ler e de ser mais inteligente. Show! Então, você vai determinar o que você vai ler e por 10 ou 15 minutos, não mais por empolgação e nem menos por desânimo. Sempre aqueles 15 minutos. Porque também a capacidade que você vai criar é de repetir a mesma prática todo dia, no mesmo momento da tua rotina. rotineiramente, sempre, 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 independente da empolgação ou do desestímulo, essa capacidade que você cria é uma capacidade que fortalece a tua vontade absurdamente. Então, cara, faz uma lista do que você gostaria de fazer em cada uma dessas frentes, pessoal, profissional, espiritual. e depois mastiga isso até ter um momento concreto e ter exatamente o quê. Não é, ah, eu gostaria de estudar, não. Você vai estudar o quê? Qual o material? Por quanto tempo? E que horas? Desce no ponto prático. Responde essas perguntas. Se interroga de maneira oportuna e inoportuna. Vai perguntando até você ter uma resposta concreta do tamanho daquela barrinha de tetris que você tem que encaixar. E encaixa na rotina. Começa com as coisas principais. É óbvio, a ordem pressupõe que a gente começa com as coisas principais. Óbvio. Primeiro você vai botar as coisas mais importantes do teu dia. Depois você vai botar aquelas coisas que, invariavelmente, você tem que cumprir no teu dia. Depois você vai... Depois que você vai colocar as outras coisinhas permeando e encaixando que nem o tetris. Beleza? Essa que é a ideia. Com isso a gente consegue montar uma rotina que seja efetivamente produtiva, porque é uma rotina que acontece, que rende, que reúne um monte de prática. Sai da minha vontade geral de ser melhor pessoa, melhor profissional e melhor, sei lá, religioso ou filho de Deus. E traz aquilo para o ponto concreto de uma rotina que acontece. Criando um rito de sequência de atos. E atos concretos, específicos, com horário marcado, com duração marcada e com acontecimento no menor espaço de tempo possível. E eu te recomendo que tudo isso seja feita diariamente. Beleza? Com isso, certamente, a rotina de vocês vai se tornar muito mais produtiva. Agora é só questão de cumprir ou não cumprir. E aí entra no campo da vontade. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.